Agora vamos apresentar outro banho do gato. Isso, Chitarra, dá banho nele também. Dá banho no Matheus e deixa ele um gato. Eu vou virar um gato? Vai ficar um gato. Ai, que legal, hein? Poxa, Chitarra, eu vou virar você hoje. É um banho de beleza. Deixa eu ver, deixa eu ver. Né, Chitarra? Sim, fala. Fala aí, eu sou a cabeleireira. É a Chitarra cabeleireira. Cabeleireira. É cabeleireira. Um pouquinho mais pro lado. Fio pra esquerda. Isso, tá bom. Olha, gente. Nosso joguinho aqui, ó. Eu tô tentando baixar a Banana Kong, mas eu nunca tô conseguindo direito. Como podem ver, eu tô tentando baixar aqui, ó. Banana Kong. Enquanto isso, a Chitarra dá o banho do gato. Eu sou muito famoso. Por isso que eu tô dando banho. Eu tô levando um banho. E Chitarra um pouquinho mais pela direita, aí fica bom. É o banho da raiva. Deixa ele um gato. É o banho da raiva, isso sim. Aí, gente. Quem quer tomar um banho da raiva? É tão bom. Pô, vocês não sabem o que estão perdendo. Pô, vocês não sabem o que estão perdendo. Pô, vocês não sabem o que estão perdendo. Ai, gente. Para com isso, meu. Não tô tentando mexer aqui, tá? Para com isso, tá? Hã? Ok. Tá bom. Obrigada. Obrigada, hein, gente. Vocês são uns caras, né? Pronto, Chitarra acabou. Já é o banho, ó. É isso aí. Palmas para a Chitarra. Palmas para mim. Palmas. Oi. Oi. O que é o banho da raiva?